Sr. Ministro, a conclusão foi aquilo que foi votado e o Sr. vai trazer lei material, quer queira, quer não. E, portanto, isso parece-me muito evidente e, portanto, não vale a pena insistir nessa matéria. O Sr. vive realmente noutro mundo. E, Sr. Ministro, em relação aos lampejos, eu não sei se há esperança para o CDS, estaremos nós, do CDS, a fazer por isso. Agora, uma coisa que eu lhe garanto é que para si não há, seguramente, não há. Para si não vejo que possa haver, porque, de facto, o Sr. perde oportunidade sob oportunidade, o Sr. Ministro. O Sr. teve cinco, seis oportunidades, mas daquelas claríssimas do Sr. Primeiro-Ministro mudar e mudá-lo e remetê-lo ao descanso. Foram as golas anti-fumo, foi as suas declarações sobre a imigração legal no Algarve, foi a intervenção em Odemira contra a lei, com todas as confusões que o Tribunal teve que intervir, com pessoas transferidas a meio da noite, e não tem nada a ver, Sr. Ministro, com o Portugal ser atrativo ou não, porque o Sr. para si tudo é propaganda, mas não tem nada a ver. Os senhores mudaram a lei em 2017, mudaram em 2019, facilitaram, obviamente, esta intervenção. Como é evidente, a culpa foi vossa. Foi a questão do Cirespa, em que agora percebemos, o Sr. vai pagar, vai pagar a Altice, e depois ainda vai pagar o novo concurso para o novo sistema. Portanto, quanto é que isso vai custar? É a questão que falta em relação à questão do Cirespa. O Sr. diz, eu tenho as forças de segurança em grande estima, temos todos, têm feito um trabalho absolutamente extraordinário. Agora, elas não o têm a si, Sr. Ministro. Elas não o têm a si. E é por isso que estão em protestos, é por isso é que vai haver protesto hoje, é por isso que o Sr. não resolveu o problema das carreiras, é porque o Sr. não resolveu o problema da pré-apresentação. Bem, basta ver o que é que acontece, de facto, nas Forças de Segurança em geral e, desde logo, no próprio CEF em particular. Ou seja, o Sr. diz, os partidos de oposição, enfim, é o seu estilo, não é? Quer dizer, o Sr. faz política partidária a partir da cadeira onde se senta, o que eu acho lamentável, mas é uma escolha sua. Os partidos de oposição, já disse mal do PSD, que está não sei o quê, agora diz mal do CDS. O Sr. já foi até muito ofensivo para o CDS no passado, mas eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque não vale a pena, Sr. Ministro, não me adianta nada, não me resolve problema nenhum. Portanto, o Sr. são os partidos e querem casos, mas quem é que criou os casos? Fomos nós. Estes casos todos e a forma e a incompetência com que eles foram lidados, foram os partidos de oposição que os criaram ou os casos existem porque o Governo foi incapaz? Eu sei que o Sr. gostava que eu viesse para aqui falar-lhe das reuniões de responsáveis da Segurança, ou de outra coisa qualquer, da Presidência Portuguesa da União Europeia. Mas eu quero falar realmente é do país e das preocupações dos portugueses. E repare, Sr. Ministro, o Sr. não esclareceu como é que ninguém teve previsão na questão dos festejos que eram normais e que eram previsíveis, e onde as Forças de Segurança fizeram o melhor possível do título de campeão nacional do Sporting, e das consequências que isso pode ter. O Sr. diz, grande resultado da pandemia. O Sr. Ministro, a pandemia vai por vagas, nós sabemos. No auge da vaga nós somos os piores do mundo. Essa é a realidade. Agora que a vaga desapareceu, ou está a desaparecer, ou minorou, com certeza que a situação é positiva. Sr. Ministro, olhe, parabéns por não ter havido mais acidentes rodoviários no ano em que as pessoas todas ficaram fechadas em casa. Isso posso realmente felicita-lo, mas não encontro muito mais, porque nos festejos do Sporting foi como foi, não sabemos qual será a conclusão em termos de saúde, e agora nas Champions, em mim, o que me preocupa é, o Sr. Ministro, os senhores somaram uma conjugação, como aqui já foi dito e bem, de dois fatores absolutamente extraordinários, ou seja, os senhores abriram, sem nenhuma limitação, enquanto todos os países estão a fechar, até por causa das estirpes e das variantes, à Inglaterra e ao Reino Unido. Abriram, os turistas podiam vir à vontade, e ao mesmo tempo candidataram-se e organizaram, e quiseram organizar um evento, uma final entre duas equipas inglesas. No fim, diz o Sr. Primeiro-Ministro, isto correu mal e a culpa foi dos turistas. Não, esta culpa foi de quem não previu, porque é evidente que podendo vir para cá em turismo, os olíganos vinham, e depois o que nós vimos foi cenas de pancadaria, pessoas em multidões sem máscara, etc. por aí fora. A mim, o que me choca, Sr. Ministro, mas já lhe disse, já não vale a pena, quer dizer, quase já não vale a pena. O que me choca é que ninguém pensa nestas coisas no Governo. Os senhores não pensam nisto. Peço-lhe conclusão, Sr. Presidente. Não exercem reflexão, ou seja, a sua conclusão é sempre a mesma. Mas, o Sr. disse a meio, os portugueses estão connosco. O Sr. Ministro, pergunte-lhes, designadamente, no seu caso concreto, valia a pena perguntar aos portugueses se eles estão consigo ou não estão. Eu não tenho grandes dúvidas sobre a resposta. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, estamos a sua interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, há domínios em que aqueles que têm, naturalmente, com o destino da força que aqui representa e que muito respeito pelo seu papel em quatro décadas de democracia, em que, de facto, não o possa ajudar. E, por isso, falemos daquilo que é a sua estratégia, não tendo argumentos. Não tendo argumentos relativamente aos resultados da política de segurança interna. Não tendo argumentos relativamente àquilo que são os resultados da política em matéria de combate a incêndios. Não tendo argumentos relativamente àquilo que é a evolução da pandemia. Não sei bem o que é que desejando, se desejando uma situação de estado de sítio, de uma situação de abuso de autoridade. Não sei, não percebo, não sei, não percebo qual é a vocação musculada por que esbraceja. Inventa depois aqui uma coisa que é repetir uma lenga-lenga em que, uma lenga-lenga em que, é um aborrecimento. Os factos não o ajudam. Isto é, começa por falar de uma coisa golas. Relatório, estamos a falar não de mecanismos de combate a incêndios, estamos a falar de um kit num quadro do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, que ainda à semana passada foi evidenciado numa câmara do CDS, à Albergaria à Velha, uma das seis câmaras do CDS, em que se realizou uma ação de promoção, de divulgação do bom trabalho que essa câmara faz no âmbito do programa Pessoa Segura, Aldeia Segura, com a presença da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna. Portanto, falo com um dos poucos presidentes de câmara do CDS sobre o bom trabalho que tem feito relativamente a esse programa. E é aí, num quadro de um kit de sensibilização, que existia de facto uma gola que justifica essa ladainha que o Sr. Deputado também vem aqui repetir, e que tem um problema, é falsa. É falsa. O relatório do professor Xavier Viegas, o Centro de Investigação que dirige, concluia da seguinte forma. Em conclusão, podemos dizer que as golas testadas não se inflamaram, isto é, não entraram em compostão com chama, mesmo quando sujeitas a um fluxo de calor de muita elevada intensidade, produzido por chamas, cuja altura variou entre 1 e 4 metros, mesmo quando colocadas a uma distância inferior a meio metro das chamas durante mais de um minuto. Bom, não tem novidade nenhuma. Isto é um relatório de 2019. Obviamente estraga o filme que o Sr. Deputado está aqui a fazer. Igualmente quanto ao Zemar. Segunda falsidade, segundo caso. No dia, o município de Odmira, no dia em que foi decretada a cerca sanitária, tinha 1.007 casos, 1.007 casos de Covid por 100 mil habitantes. A freguesia de São Teutónio tinha 1.910 casos de Covid por 100 mil habitantes, com uma particular incidência em trabalhadores estrangeiros que, com condições precárias de habitação, afetos às explorações agrícolas existentes nessa região. A cerca sanitária permitiu uma redução radical do número de casos no Conselho de Odmira e o início de uma recuperação da atividade económica nesse Conselho. O Ministério da Economia identificou, antes da declaração de requisição civil, essa unidade turística, um parte-campismo, em situação de insolvência, como a única unidade disponível. Na altura, não foi possível chegar a acordo. O que é que teria acontecido se durante um mês não tivéssemos solução? A requisição civil não devia ter acontecido, foi necessária. Até ontem, finalmente, a massa falida, houve um acordo, como houve em instituições hoteleiras noutras zonas do país. E, finalmente, os responsáveis pela massa falida e os credores, aderiram àquilo que podia ter acontecido antes no diálogo que o Ministério da Economia fez antes da declaração da requisição civil. Obrigado. Relativamente a estas duas questões desta política de casos que, por falta de argumentos, o Sr. Deputado aqui insiste, eu vou pedir que os dois documentos que eu referi sejam distribuídos a todos os Srs. Deputados. Obrigado.